Boa noite, João Pablo. Boa noite a todos. Jorge Telmo, Rádio A Voz da Féu Tricolor. Queria que você dissesse aí sobre a estreia do jogador, o camisa número, o cearense, né? Samuel, né? Que teve muito bem. É o Samuel, pela primeira partida aí que fez no profissional, um das primeiras partidas que fez no profissional. O que você achou do futebol dele aí, juntamente com todo o grupo? Boa noite. Acho que isso é uma boa partida. Acho que o Samuel fez uma boa partida, uma partida que esteve à altura do que necessitávamos dele. Falamos com o Samuel e ele não tem que demonstrar nada, ele tem que jogar, é o melhor que tem. Tomou riscos, os riscos importantes para fazer dano. jogou, acho que mais de 60, 70 minutos a um nível importante e é bom para o clube, para o futebol cearense, que jogadores da terra cearense joguem em primeira equipe de Fortaleza. João Paulo, você tem, durante esse ano, quer dizer, o calendário está cheio, as competições que vão acontecer, duas em uma, você pretende contar no seu elenco de profissionais com quantos jogadores, 32, 35? E se você está acompanhando a Copa São Paulo de Júnior, após a Copa, você pretende utilizar quantos jogadores serão agregados a esse time que você tem para várias competições? Sim, vamos a necessitar de jogadores jovens, como sempre, e Fortaleza está fazendo uma boa copinha, estamos assistindo a Copinha e, bom, também parabéns aos nossos jogadores, e vamos a utilizar, como sempre, há jogadores interessantes que podem ajudar ao time. Bom, uma coisa positiva foi essa, muitas chances e muito claras, o negativo é a falta de efetividade. Uma partida que, para o primeiro tempo, temos que ir, ou conseguir, 3 ou 4 goles, porque foram chances muito claras, e terminamos sofrendo, dando opções ao adversário, que o adversário cresce em confiança, e nós, ao não poder, ou poder, ou convertir as chances que temos, começamos a sofrer, e o psicológico também joga em nossa mente. Mas eu fico também com as chances, com o jogo do primeiro tempo, foi um bom jogo, um jogo com fortaleza, impor o ritmo do jogo e as chances claras. Boa noite, Pedro Pinheiro da Band. Você já falou um pouquinho da estreia do Samuel, eu queria que você falasse um pouquinho da estreia do João Ricardo, do Bruno Pacheco e do Dudu, que você deu a oportunidade de iniciar como titular. Bom, necessitávamos olhar e assistir a todos os jogadores que temos no elenco, há jogadores que ainda não têm jogado, mas eu conheço, e era também uma partida para a rotação do time, e também dar continuidade a um funcionamento, que eu acho que o funcionamento, principalmente no primeiro tempo, foi bom, foi uma partida ou diferente da partida passada, e com jogadores que tiveram sua estreia com a camisa de fortaleza, ou respondiram ao que o time necessitava. Boa noite, Voivoda, já pensando nesse jogo de sábado da Copa do Nordeste, a estreia do clube, você fez muitas mudanças hoje nessa escalação, o que é que já está para projetar para essa estreia de sábado, levando em consideração também que já tem uma ausência do Brits, e também o Lucas Crispim já não jogou hoje também por causa de uma lesão. Ou para sábado vamos a necessitar o primeiro os jogadores frescos, os jogadores com descansado físicamente, hoje o ritmo da parte nossa foi alto, então tivemos um desgaste, e agora tem que jogar em 72 horas, então vamos a necessitar utilizar a muitos jogadores de elenco. Oi, Voivoda, boa noite. A bola parada do Fortaleza seria, como é que se analisa? Está te agradando? Descantei os cobranças de faltas, porque ninguém vê praticamente sair um gol ou uma situação dessa. Bom, a bola parada, no primeiro tempo fizemos gol a partir de uma bola parada, abrimos partida assim, eu acho que é uma parte importante da estratégia, mas hoje não tivemos a eficácia que o necessitamos, muitas chances, muito claras também, e não tivemos essa claridade que necessitamos de cara ao gol. Bom, sempre o preocupa, mas são situações que acontecem no futebol, por isso, quando você planeja a temporada, tem que ter presente, ou tem que ter em conta essas situações, porque podem acontecer, e neste caso, aconteceram, principalmente com Moisés, eu acho que Crispim, em 10 dias vamos contar novamente com ele, e o de Brites, acho que foi um golpe, mas não foi algo que impida a ele por muito tempo não jogar. Boa noite, Felipe Miranda, Glória de Tradição. Você usou bastante jogadores nesses dois primeiros jogos da temporada, e nessas duas ocasiões a gente teve jogadores saindo machucados, como o próprio Anderson lembrou aqui há pouco. Na última coletiva, inclusive, eu perguntei a você sobre essa utilização de atletas nesses jogos de início de temporada, ainda mais nesse primeiro semestre do ano. Os últimos acontecimentos, envolvendo tanto o caso do Moisés como o caso do Brites, podem influenciar algum critério, podem mudar a hierarquia das escalações até então, visto que daqui a um mês nós temos a estreia do Porto Alesa na Copa Libertadores? Não, acho que não vai influenciar, mas eu vou prestar atenção nisso, não tomar os riscos que não sejam necessários. Quando eu digo não tomar riscos, é se um jogador, antes da partida, está com um inconveniente físico, aí é para pensar e assegurar a esse jogador. Mas quando começa a partida, estamos expostos a sufrir lesões, como acontece, porque é um jogo que há muita luta e o jogo de futebol cada vez é mais intenso. Mas se tem que assegurar, temos que assegurar em treinamentos e antes de cada jogo, fazer uma avaliação muito cuidadosa dos jogadores que estão disponíveis para esse jogo. Boa noite, Voivoda, boa noite a todos que estão presentes. Voivoda, a minha pergunta vai ser fora da partida de hoje, certo? Em relação à Copinha, o Fortaleza está fazendo uma grande competição, quartas de finais, a Manja joga um grande jogo contra o Santos. Já tem algum jogador desse time que pode ser analisado para subir para o time principal? Lucas, o show do Portal Minas é 18. Sim, há jogadores analisados e acho que vamos precisar de eles. Não tenho quantidade, nem tenho... Eu não quero dizer os nomes, porque todos têm possibilidades. Eu falei com os jogadores antes de ir ao Copinha. Ao Copinha eu cheguei até Maracanau e falamos com eles e dissemos que a Comissão Técnica e todo o clube estamos muito perto deles e vamos necessitar para que o Fortaleza continue este crescimento dos jogadores sub-20 e do futebol base também. Voivoda, já são alguns jogos aqui no PV esse ano. Eu queria saber de você o que você está achando de vir para cá, de jogar aqui no estádio, do estádio em si e também do gramado até agora. Bem, o gramado, o PV é um bom estádio para jogar, a gente está perto, é um estádio que apetece jogar. E enquanto ao gramado, hoje estava melhor que o primeiro dia, estava mais ou mais rápido, a bola podia correr com melhor velocidade. necessitamos o cuidado, como sempre, compreendemos que se joga cada três dias, mas acho que está em condições de continuar deste jeito.